Música Último dia do mês de outubro de 2023, a gente se despede trazendo os principais fatos e acontecimentos nesta terça-feira, é a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. E na nossa edição de hoje, a ação da Polícia Militar, a ação rápida e a prisão de um indivíduo que é investigado pelo roubo a dois adolescentes no centro de Caratinga. De imediato iniciou-se o rastreamento com todas as viaturas do turno e nós conseguimos abordar este autor na rua José Belegarde. Uma câmera flagrou uma tentativa de furto a uma mulher em espera feliz. A Polícia Militar segue em rastreamento. Música Manhã de terça-feira, marcada pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Drogas, armas, munições e outros objetos apreendidos. Três indivíduos foram detidos. Um desses indivíduos por tráfico de drogas, o outro por posse ilegal de arma de fogo e um indivíduo por mandar de prisão. Em Goiães, Minas Gerais, a Polícia Militar descobre um esconderijo de materiais ilícitos dentro do cemitério. Hoje a gente esclarece a dúvida de um telespectador e internauta do Supercanal. Afinal, os radares estão ativados e autuando. A nossa equipe de jornalismo buscou essa resposta junto à Eco Rio Minas. Música Nova escola municipal será construída no bairro Santo Antônio, em Caratinga. A prefeitura abriu edital para contratação de empresa para execução da obra. Música E você vai ver também, na noite desta última segunda-feira, a workshop na Casa Auxiliadora, com o tema Revestimento na Arquitetura. Vem para a Casa Auxiliadora, aqui a gente tem os nossos consultores de vendas, duas arquitetas, todo mundo aqui à disposição dos alunos e, claro, também depois quando eles se tornarem aí os nossos colegas de trabalho. Emocionante! Os bombeiros militares de Caratinga salvaram, na manhã desta terça-feira, a vida de um bebê de 35 dias que havia se engasgado com leite materno. A gente conta os detalhes desta história. Com poucos segundos, dois movimentos, dois ciclos, já conseguiu desobstruir as vias aéreas do bebê. E mais, tem uma reportagem especial sobre o Outubro Rosa e a gente conta a história da Sabrina. Otimismo, superação e esperança. O que eu sempre falo, eu tenho tatuado aqui, é que tudo passa. Tudo vai passar, gente. É uma fase que vai ser difícil, sim, mas que deu seu propósito na vida de cada um, para tudo o que acontece. E tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você confere na edição do SC Notícias desta terça-feira. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal.